A partir de agora, o sertanejo que você adora, aqui na nova difusora, programa Tarde Sertaneja. Tarde Sertaneja. Apresentação, Serginho Sombra, a força jovem do rádio e o Wellington de Andrade, o jeito amigo de fazer comunicação. São 15 horas mais 2 minutos em São Paulo, muito boa tarde. Boa tarde para você que sintoniza os 1540 nesta terça-feira, dia 22 de dezembro de 2015. Ótima tarde para você que está em casa, você que está no carro, você que está trabalhando, acompanhando a nossa programação. Você esteve com Tarde Legal com o nosso amigo Paulo Adriano. A partir de agora, quem chega para ficar junto com você aqui na nova difusora, sou eu, Serginho Sombra. Junto comigo está ele, meu amigo, o Wellington de Andrade. Boa tarde. Muito boa tarde, Sombra. Boa tarde, grande São Paulo. Boa tarde, Brasil. Começando agora mais um programa Tarde Sertaneja, aqui na nossa programação, que é uma beleza. Hoje eu estava vindo para cá e ouvindo o programa aí do nosso amigo do Tarde Legal. Muito bom. E agora é com a gente, Sombra. Isso, nós estamos aqui com muito prazer, com muito carinho para fazer a sua tarde mais alegre, mais animada e mais descontraída. Você vai ligar para cá, participar através do nosso telefone 3681-1134. 3681-1134. Quem vai atender você com muito prazer, com muito carinho é a Eliana, que está lá no telefone. Na técnica de gravações, o meu amigo Miguel Jax. Junto conosco, aqui na nossa programação, está o nosso amigo Ricardo, comandando aqui os 1540 botões aqui da nova difusora. Direção geral, Ana Maria Rossi. Vamos junto, São Paulo, no pique do clima. A melhor Tarde do seu rádio é aqui no Tarde Sertaneja, Wellington. E agora vamos começar com uma música linda, com a dupla Edson e Hudson, que com certeza você vai adorar. Ô, Sombra, essa dupla é um sucesso em todo o Brasil. Com certeza, Edson e Hudson, sucesso em todo o Brasil. E a gente toca aqui no Tarde Sertaneja, chegando Porta Retrato com o Edson e Hudson. 15 horas e 4, boa tarde. Depois da S3, entra com aquela... É, eu vou entrar cedo com ela hoje. E a gente toca aqui no Tarde Sertaneja, chegando Porta Retrato com o Edson e Hudson.